E o que é que você quer que eu faça? Eu quero que você vá à polícia dar parte da Cláudia. Por quê? Eu quero que você denuncie o crime de bigamia da Cláudia. Denunciar a Cláudia à polícia? Abaixo. Esse assunto só diz respeito a... a nós dois. O que é que eu vou falar para a polícia, Jorge? Eu vou te instruir direitinho. Não precisa se preocupar. É fácil, é simples. Presta muita atenção no que eu vou te dizer. Foi mal, foi mal, foi mal. Só podia ser você, não é, moleque? Foi mal, foi mal. Viu o Lucas aí, não? Eu acho que ele foi trabalhar, por quê? Zé, preciso falar com ele. Vou lá dentro trocar de roupa. Fui. Oi? Será que a gente podia conversar? O que que você quer conversar comigo? O que que você veio fazer aqui? Você veio ver se eu tô mesmo no chão? Você quer ser mais uma a triunfar sobre a minha desgraça? Não. Embora de alguma forma eu me sinta vingada, Lucas. Eu não sou uma pessoa hipócrita. Em alguns momentos eu fico com pena de você, mas eu... Eu confesso que em outros momentos a sensação que eu tenho é de que se fez justiça. Você me machucou muito, Lucas. Então você quer dizer que... Você tá se divertindo muito com tudo que tá acontecendo comigo? Eu não posso me divertir com uma coisa tão patética. Porque é exatamente o que isso tudo é. Não é nem engraçado, nem triste. Só patético. Eu só não entendo, Lucas, como você... Um cara inteligente, bonito, bem-nascido... Escolheu a humilhação. Por que que você escolheu uma qualquer, Lucas? Ela não é uma qualquer. Você ainda tem coragem de defender a Cláudia. Ela te humilhou, te enganou e você fica defendendo essa mulher. É verdade, ela pode ter me enganado. Mas ainda assim ela é muito melhor do que muita gente que se passa por... Por limpa, por pura. Eu lamento muito que você ainda esteja tão ligada a essa vigarista. Ela não é uma vigarista. Ela colocou teu nome na lama? Ela te arrasou? Ela te deixou longe de qualquer possibilidade de chegar perto da presidência da Lúderes? Lúcia, por favor. Olha aqui, Lucas. Eu vim aqui com uma amiga. Te oferecer meu ombro, meu apoio. Ah, agora só falta você me dizer que ainda tá apaixonada por mim. Eu tô muito envolvida com seu irmão. Mas isso não seria o motivo pra eu não me aproximar de você. Olha, Lúcia. Eu até aceitaria a sua amizade se você não andasse em tão má companhia. Quem é você pra falar de má companhia? Lúcia, por favor. Eu preciso trabalhar. E aí, E aí, E aí? Vai lá e faz o que eu te pedi. Eu não adoraria andar de carro com você, Jorge. Tá legal. Agora vai lá e faz o que a gente combinou, tá bom? Eu tô fazendo isso por você. Eu espero que você não esqueça isso nunca. Pode sentar. Quem que a senhorita deseja? Eu quero denunciar uma mulher que tem dois maridos. E que além disso me roubou um anel. A senhorita é quem? O meu nome é Aida. Eu trabalho na casa da dona Paula Candeira de Sá. O senhor deve saber de que família se trata. É aquela do escândalo. É, eu li alguma coisa sobre o caso nos jornais. Pois é, seu delegado. A dona Paula ficou pra morrer depois que descobriu que o coitado do Lucas tinha se casado com aquela vigarista. Parece que ela inclusive morava na casa da família do rapaz, né? É, morava sim. Mas quando a dona Paula ficou sabendo de tudo, expulsou ela de casa. E ela saiu levando tudo o que podia. Até o que não era dela, seu delegado. O senhor acredita que eu tô dando falta de um anel que eu ganhei de presente do meu namorado? Vamos cá, vem cá. Parece que tem um caso aqui pra você apurar. É, eu tava escutando ali. Pode deixar, moça. Nós vamos apurar esse caso direitinho. Você sabe onde eu posso encontrar esta dona Cláudia? Sim, sim, senhor. Ótimo.